Até amanhã acontece no Teatro Ateneu o primeiro fórum nacional da música nordestina. O evento que abre oficialmente os festejos juninos aqui de Aracaju tem como tema os 100 anos de Jackson do Pandeiro. E a repórter Daniele Ferreira vai trazer agora ao vivo todas as informações. Olá Dani, boa noite pra você. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. Bom, é o início dos festejos juninos no estado oficialmente hoje. Esse fórum faz parte, é uma das ações na verdade do Encontro Nordestino. Vou conversar agora com a Conceição Veira pra explicar um pouquinho, ela que é da Funcap, da Fundação, pra saber que tem muitas ações a serem desenvolvidas nesse mês, né? Muitas ações e a alegria é de poder iniciar com uma reflexão acadêmica e popular que nós temos hoje abertura do nosso Fórum Nacional da Música Nordestina fazendo uma reflexão da Academia de Espetores com a palestra de Fernando Moura, com a palestra de compositor e músico Silvério Pessoa. Então isso traz uma reflexão profunda. E por quê? Por que Jackson do Pandeiro? Porque são 100 anos da sua passagem na terra, da sua história. Ele que deixou um legado tão grande de diversidade rítmica. Nós falamos muito em outros forrozeiros importantes, como Dominguinhos, né? Mas o que acontece é que ele tem essa questão da diversidade. Então todos os estilos, até samba, ele compôs em desafios sociais, muitas vezes. Hoje é só início, né, Conceição? É. Então hoje e amanhã teremos essa reflexão. A presença deles dois, mas também a presença de sua filha adotiva, Geralda, que amanhã fará um depoimento. Temos um vídeo da sua esposa, da sua última companheira, que não pôde vir e também falará através do vídeo. E o lançamento de um livro. E outra coisa é o trailer de um filme que será montado sobre a história também de Jackson do Pandeiro. Então teremos uma diversidade. E alguns artistas, Sérgio Pano, se apresentando hoje também aqui no Teatro Ateneu. Muito obrigada, Conceição. Lembrando que a entrada é franca. E durante todo o mês, o Encontro no Destino também vai realizar vários eventos em toda a cidade. Tem Arraiado Arranca Unha, tem Encontro lá no 18 do Forte. A gente vai contando aos poucos na programação da TV Atalaia. Eu volto com você, Gilvan. Bom, Dani. Obrigado pelas informações. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.